Eu vou conversar com o Júlio Nunes, ele é produtor rural e é um dos mobilizadores desse movimento no Mato Grosso do Sul. Júlio, bom dia, boa tarde aqui, bom dia pra você aí. É isso aí, Fabélia, bom dia, boa tarde. Como é que tá essa movimentação no MS? Ô Fabélia, aqui no Mato Grosso do Sul eu acho que nunca teve uma mobilização do tamanho que ela tá se agigantando, viu? Então, hoje, a cada dia a gente recebe confirmação de ônibus, já passamos de 10 ônibus aqui do Mato Grosso do Sul. Tá todo mundo aderindo, tem cidades aqui de 20 mil habitantes, tá indo com 3 ônibus, pra você ter uma noção. Que show! Agigantou, tá criando o corpo, o movimento e a cada dia mais gente aderindo e eu, em particular, tô até assustado, né? Por ser parte da organização, a mobilização vai ser grande, Fabélia. Fabélia, pode acreditar. E essas reivindicações, recebendo o apoio da Marcha Cristã pela Família, isso aí vai mostrando a necessidade do fortalecimento, Júlio? Então, o movimento nosso lá é em parceria com a Marcha da Família, né? No dia 15. E o agro, né? Por natureza, tem a essência da família, é cristão, que é o que a gente defende aí, Deus, Pátria e Família. E é um movimento de quem normalmente não está na rua, né, Fabélia? Não são ativistas políticos, são produtores e cristãos, né? Que é lá do... Apesar de a marcha ser local lá do Distrito Federal, a adesão vai ser grande, mas eu sempre digo que vai ser um movimento atípico. Porque o produtor rural, o cristão, que é o praticante, ele não é de sair em movimento de rua, né? Então, vai ser um movimento diferente de tudo que Brasília é acostumado a ver lá. E se a gente pode dizer que é um movimento assim que vai ter pai, mãe, filho, avó, aquela família inteira de verdade? Exatamente, Fabélia. É o que vai acontecer, né? A gente até vai ter um cuidado para que, no local e o trajeto que a gente vai fazer a marcha, para que não tenha outros carros de som, manifesto de ativista de rua, né? Por conta dessa característica aí, né? Que quem vai estar lá, os produtores, os cristãos da Marcha da Família, não são ativistas de rua, né? É um movimento completamente diferente do que eles são acostumados lá em Brasília. Então, a gente vai ter esse cuidado aí para poder deixar só o movimento, né? limpar essa área aí, que é o trajeto que a gente vai fazer a marcha lá em parceria com os cristãos lá de Brasília. Para a gente falar, assim, bem rasgado mesmo, que às vezes as pessoas estão achando que vai ter lá faixas agressivas, seja contra congresso, seja contra STF, não é esse o foco, né, Júlio? Não, Fabélio, tem uma confusão aí, porque tem grupos de ruas lá que, quando agigantou o nosso movimento, né, eles inventaram o movimento no mesmo dia, na parte da manhã, e saem pregando, né, contra a instituição STF, que a gente nunca falou contra a instituição do STF, e o foco não é esse também. E, então, o próprio governo do GDF lá, eles estavam até receiosos com o movimento por conta de ver, na verdade, as manifestações dos ativistas, né, e não a nossa, porque a nossa lá, você sabe, até a sua voz está ecoando aos arredores de Brasília, é um chamado para a família, né, e os caminhões que estão fazendo chamados, quem estão em cima, estão falando lá, quando é para falar, são pastores, são padres, né, então, é o movimento da família, é ordeiro, é pacífico, né, é um movimento de apoio, é um movimento de apoio, não é um movimento que a gente está indo lá para cobrar nada, né, nós vamos lá fazer o que tiver que fazer, mostrar a força do agro, né, apoiar o nosso presidente, e essa aí, que nem você falou, o voto impresso é importante, importantíssimo, importantíssimo, vamos apoiar o voto impresso e auditável, vamos apoiar, mas não tem cobrança, não tem as bandeiras nossas antigas também, apesar de não ter sido resolvida, nós não vamos levantar lá, né, Fabéria, então, vai ser um movimento da família, ordeiro, eu espero que dê tudo certo, amanhã, às 10 da manhã, eu vou ter uma reunião com o pessoal da Secretaria de Segurança, lá do GDF, para a gente poder coordenar como é que vai ser a parte de segurança certinho, para que dê tudo certo e preserve, né, esse lado do movimento pacífico da família, então, amanhã, às 10 horas, a gente está em reunião lá, para poder engrenar com o pessoal da Secretaria de Segurança. E o movimento se agigantou muito no arredor lá de Brasília, e eu acho que está no Brasil inteiro com o presidente dizendo que vai lá, né, Fabéria, então, ele se agigantou de uma forma que, eu acho que a gente parar a divulgação hoje é impossível, se a gente falar, vamos parar, não tem como, porque está crescendo a cada dia, e lá em Brasília também. É, e a live do presidente, na semana passada ele falou, e na semana atrasada ele também falou, os eventos que ele tem participado, ele tem mencionado, e assim, confirmado a sua participação nessa mobilização que os produtores estão promovendo. A gente fala os produtores, porque ali houve uma iniciativa maior do agro, mas os produtores nunca foram para ser a estrela, e sim um corpo junto aos demais, não é? É, isso aí, o segmento nosso, né, do agro, né, que puxou esse movimento aí, mas ele foi engrandecendo, e toda a população, né, que está convidada para participar, é um movimento para todos lá, né, uma manifestação que vai agregar muito as famílias ao redor lá de Brasília, e, como eu disse, eu espero que a gente consiga fazer o nosso movimento à tarde, e o pessoal de grupo de rua lá, que querem fazer também algo, eles façam pela parte da manhã, e a parte da tarde a gente fica exclusivo no movimento, até porque tem muito caminhão, com tratores, né, que vão estar lá, então a gente vai engrenar tudo isso amanhã pela manhã. Bom, a gente espera que esse movimento seja com muita gente e muita paz, porque essa é uma das necessidades de um movimento com a família. As bandeiras a serem levantadas, bandeira do Brasil. Ah, com certeza, né, Fabélia? O nome do movimento já fala por si só, né? Essas camisetas igual a que você está aí, essas daí a gente vê o tempo toado. Ah, essa aqui é de 2019, virou a... já virou uniforme, né, Fabélia? Pois é, e agora a gente já vê o pessoal organizando e fazendo, produzindo mais, e quem tiver, não tiver essa camiseta aí, pode ir com a camisetinha verde, com a camisetinha amarela, né? Ah, sim, mas, ó, vai sobrar a camiseta, eu acho, não sei se sobra, né, porque vai muita gente, mas os sindicatos do Brasil inteiro, aqui do MS, todos pegaram a arte, mandaram fazer, e aqui, sei lá, passa de 600 pessoas aqui do MS, eu acho que as 600 vão estar com essas camisetas aqui, viu, Fabélia? Pois é, eu acho que não vai sobrar camiseta, não, pela quantidade de pessoas que nós teremos lá. É, não, eu acredito que não vai sobrar mesmo, mas daqui do MS sobra, porque a gente fez muito, vamos dizer, 600 pessoas vão de camiseta, mas como a gente fez mais do que 600, a gente vai distribuir lá em Brasília, a gente está em busca de acertar um ponto de apoio lá, um receptivo para os ônibus que vêm dos estados, né, para estrutura de banho, porque sempre tem um motorista, ou mesmo uma pessoa que viaja muito... longa... 20 horas, outros 15 horas, aí chega, quer tomar um banho, então essa estrutura toda aí a gente vai organizar até quinta-feira, está no jeito, se Deus quiser. A gente vinha numa dificuldade por conta do decreto lá do GDF, porém, lá está flexibilizando, né, inclusive eu vi uma... acabei de ver uma reportagem aqui, o Ibanes lá já flexibilizou, flexibilizou, autorizou até eventos, show. Ó, que espetáculo! Pois é, com limite, com limite de 25%, mas está liberado a partir de sexta-feira, até show já pode, então isso aí também vem ajudando, Fabélia, e a cada dia, quando é para dar certo, até quem quer atrapalhar ajuda, né? Então, governador, obrigada por esse trabalho aí, porque pode ter certeza que essa população não vai atrapalhar o seu governo, não vai levar ninguém doente, porque isso aí é outro ponto importante, né? Todo mundo está sendo orientado a se cuidar muito bem. É, o Fabélia, uma coisa que a gente vai priorizar, né, é essas medidas sanitárias, né? Então, onde a gente fizer o ponto de apoio, lá vai ter máscara, vai ter álcool em gel, o banheiro vai ser higienizado com álcool 70, então, se o governador estiver assistindo aí, fala para ele ficar tranquilo que nós vamos fazer tudo dentro das medidas sanitárias aí, de distanciamento e de higienização. Então, deixando aí o nosso recado para o governador aí, para a equipe do governador, pode ter certeza, o agro não vai em nenhum momento chegar para atrapalhar, para fazer qualquer tipo de desconforto ao DF. Muito obrigada.